Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor, tua boca pinga no mel Bem te quis, bem te quis, e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol Onde estás? Voei por esse céu azul Andei em estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor, tua boca pinga no mel Bem te quis, bem te quis, e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol Onde estás? Voei por esse céu azul Andei em estradas do além, onde estará meu bem? Onde está? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Amém 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 Amém